No Cantagalo, também, o Eduardo Paio chegou lá, dizendo que estava condenada a caixa d'água no alto. Mas o objetivo era desapropriar os moradores com essa história de condenação, que estava correndo risco de vida, de morar ali, mas na realidade eles queriam transformar aquilo ali, transformar em hotel. Que hoje está... É isso aí, não. Especulação imobiliária e incorporação imobiliária. Então isso está acontecendo. É uma coisa muito séria para nós que moramos aqui na cidade. Para quem envolver? Para quem envolver? Porque a cidade está mais para nós. Para transformar em hotel lá no supermercado mundial. É, isso a gente está... Na verdade, também, porque estão querendo também transformar em hotel. Pois é, então, esse negócio aí é uma coisa que a gente... Olha só. Todos os negócios que o senhor está falando aqui, o senhor fala na televisão... Na tribuna? Não, não é assim... Não é, sai da televisão, eu falo mais ainda. É, pensa só. É porque o povo da Rocinha, clássico, é meio de ligado. Porque tudo isso que o senhor, o médico, o senhor falou aqui, se cai lá na televisão e o povo vê, eu tenho certeza que eu tenho dado um pátio, um lá de ralos. É, não, é hora, é hora. O que eu quero apressar é o seguinte. É que o que que o... Você já viu o Eduardo Pai na televisão? Ele falando da saúde, dizendo que fez 70 clínicas e agora todo mundo está atendendo. Aí eu pergunto, alguém... E você já procurou um caixa hoje, uma química? Já, já. Já, já. Já, 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 foram muito bem atendidos. Não. Então acabou, então, aquilo é mentira. Mas o pessoal, sabe o que que é? Vocês passaram o que estão trabalhando, chegam em casa cansado, você termina seu jantazinho, toma um banho, sete, festeja no seu papo. Você deve ficar acreditando que aquilo é verdade. Aquilo é até um alívio, entendeu? O seu sofrimento durante o dia que você passou. Tem muito isso, é meio complicado. Não, não, não é? É o que nós chamamos. Eles têm, primeiro, tem muito dinheiro. Já começa por aí. São cinco candidatos para a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Então ele declarou, quando ele declara significa que é muito mais, que tinha 25 milhões para gastar na campanha. A primeira pergunta que tem que se fazer é a seguinte, de onde é que está vindo esses 25 milhões? Quem dá a mão, dá condição. Você dá dinheiro, mas depois você quer, fica em volta, fica em volta, fica em volta. É como o salário de um defeito? Não tem transporte? Nossa, deve ser, talvez, 15 mil reais, aquilo. Não é essas coisas, não. São outras coisas. Não é salário. O vereador climático, assim, que o cara gasta 25 milhões para ganhar 15 mil reais. Exato. É só fazer essa conta. É só fazer essa conta, né? É, querida, não só. O vereador também, a mesma coisa. Tem um vereador aí, que chama-se Guaraná, que é o que eu estou bebendo agora. Uma vez quantas placas tem espalhada no Rio de Janeiro e Guaraná. Quanto é o custo de uma placa? Quer dizer, aquela quantidade de placa... Aquilo custa dinheiro. Nós falando, não tem jantar de graça. Alguém paga. Quem é que está pagando aquelas placas? Porque, se for ele, tem alguma coisa de esquisito. Porque o que ele está gastando só com aquelas placas, eu não estou levando em consideração as pessoas para levar, para colocar, para fazer só as placas. Se pegar o salário dos quatro anos dele, não dá para pagar nem a metade, nem um quarto, talvez, das placas que estão espalhadas. Então, tem alguma coisa de esquisito aí, né? É só olhar isso daí. É só olhar isso daí. São missões de obras, de faturamento. Aí, o que que acontece? É claro. Então, o cara quer fazer o edifício aqui, que só pode edificar até, digamos, oito pavimentos. Mas aí, o cara vai na prefeitura, ele lá, dá um jeito, amigo do prefeito, se aquilo, aí o cara pode fazer trinta pavimentos. Já vai esculhambando as coisas, já vai criando privilégios. Esses privilégios vão se consolidando. De maneira que os caras acham que eles têm direito e que nós é que não temos direito. Ele é que tem direito. Quer dizer, um grande problema na cidade do Rio de Janeiro, e que eu estou falando, as pessoas não estão tendo noção. E quando eu falo, as pessoas não estão tendo noção, não é o cidadão de pura e desistível lá embaixo, não. Somos nós classe média. Somos nós classe média. Porque, por exemplo, a gente ainda está conseguindo ter um plano de saúde. O plano de saúde está ruim tanto quanto era o famoso INS há 10, 20 anos atrás. A minha companheira, um apendicite, 10 horas da manhã no São Lucas, só 10 horas da noite é quem entrou. Pode ter que ficar um plano de saúde. O senhor já tem quatro mandatos. Quanto mandato? Seis. Seis mandatos. Então, o senhor é bem atuante, né? Tem sido bem atuante nesses últimos anos, 20 anos. O comércio ambulante, gostaria de fazer a pergunta para aquele seu trabalho no comércio ambulante. O senhor é proprietário lá do quiosque, o senhor é velho? Sim. O que eu ia fazer? É porque eu soube que eles iriam retirar os quiosques, porque existem os empresários do asfalto, pessoas que têm vários quiosques ali que alugam 500 reais mensais. É, tem muita senhora idosa que tem quiosca ali. O que é isso? Tem muita senhora idosa que tem quiosca ali, ela não trabalha e aluga. Mas só que o quiosque dali, não foi sem dúvida ou não. A pessoa pagou para fazer o quiosque. O senhor lembra quanto? Hum? O senhor lembra quanto? Olha, hoje mesmo, para você mandar fazer um quiosque, ele está em torno de 7 a 8 mil. Para mandar fazer. Entendeu? Porque a vez chega muita gente aí atrás de quiosque, não. O quiosque aqui não é lugar de comunidade, não é quiosque, não. Todo mundo pagou para fazer. Tá, o senhor paga para fazer. Mas somos sabedores que, além do senhor pagar para fazer, o senhor tem que pagar os fiscais de postura para não incomodarem também. Porque você não tem que tuar, Piel. A taxa de... Tem, né? 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 Nem todos tinham. Esse é o cara do ano, na matritura. Mas a maioria não tinha. Pois é, aí se não tem, aí fica nas mãos desses caras que vêm achacar o tempo de hoje. Esses caras estão aí há mais de 20 anos, e eles continuam mandando. Eles que são a ordem. Olha só, olha o barco. Olha, mas a gente pode denunciar, já pode enxergar o público. O negócio começa a mudar um pouco. Muda um pouco. É claro que são poucas pessoas, mas a gente vai... 500 reais do aluguel ali. Agora mesmo, hoje à noite, antes de eu vir para cá, nós recebemos a notícia de um projeto escandaloso que eles aprovaram lá na Câmara. e aí juntou eu e mais seis vereadores, fomos ao Ministério Público, isso é um país maquiando. Mas fomos ao Ministério Público, fizemos a denúncia, isso é aquilo, aquilo ali entrou num processo, isso é aquilo, estamos recebendo a notícia que bateram o martelo agora e vai tornar sem efeito aquele projeto. Olha aí. Tá vendo? Sim. Isso às vezes não sai no jornal, né? Mas não sai. Não sai. Nem vai sair. Não vai sair. Porque aí o mais importante é que eles perderam. Muitas decisões que os senhores aprovam lá também não são cumpridas. Existe uma lei municipal aqui, nem um prédio público, vai ficar sem uma censurista. A maioria não tem a censurista. Hoje eu fiz um próximo. Hoje eu fiz um próximo. Isso é minha fiscalia. O que acontece é o seguinte, nós temos, é uma prerrogativa nossa, de, na medida que a gente recebe uma denúncia sobre uma determinada coisa errada que está acontecendo, então nós temos a prerrogativa de fazer ao prefeito um requerimento de informações. Então, esse requerimento de informações, exatamente, eu quero saber desse, 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 ele é obrigado a responder, às vezes ele não responde. Então, hoje eu fiz um pronunciamento, descendo para sete, mas está bom. Tem que respeitar. Nós somos o poder legislativo. Somos, temos que ser um poder independente. Nós não podemos ser de forma alguma correr de transmissão do executivo e tem que ser tratado de forma diferente. Aí também, não sai muito na imprensa. Mas, bem por outra, as pessoas assistem, as pessoas veem, as pessoas ouvem, entendeu? E nessa conversa que a gente tem com as outras pessoas, porque não é só em época de eleições que a gente faz isso. Para você ter noção, há mais de dez anos, há mais de dez anos, que toda sexta-feira, a partir de doze horas do dia, no cruzamento da Rio Branco com São José, que eu sou...